Hein? É sério, você pode falar pra mim que cara é essa? Não é da sua conta, Débora. Juliana, você esqueceu que a gente é irmã agora? Infelizmente, isso é uma coisa que não dá pra esquecer. Não é porque a gente tem umas briguinhas de vez em quando que eu não posso me preocupar com você, né? Ô Débora, eu não sei o que você tá armando, mas eu sei que coisa boa não é. Então faz o seguinte, procura outra trouxa, tá? Vambora comigo, tá? O que aconteceu com a coisinha? Será que ela tá doente? Ai, gente, que bom, a vacina nem doeu, né? Não, que bom que a gente tem mais uma arma contra o HPV. Ó, mas tem que tomar cuidado, hein, seus estrupiços. Tem que usar a camisinha, porque tem outras doenças. Tem cifres, tem AIDS, tem gonorrhé. Não, e basta um contato de prevenida pra poder adquirir a doença. Ai, gente, cruzes. Não, minha filha, tô falando sério. Outra coisa, quem vê cara não vê doença sexualmente transmissível, não. E tem mais, quem transe sem camisinha, ó, corre o risco de gravidade. Ai, as minhas solas, cruzes. Ai, eu, hein. Gente, peraí só um minutinho que eu vou ali, tá? Oi. Oi, Moreno. E a Paula? A Paula tá bem, ela foi ao médico, ele disse que a doença pode ser tratada e controlada. Ah, que bom, né? Agora vocês vão poder namorar. Namorar? Não, de onde você tirou isso? Ué, eu pensei que você gostasse daquela fulustreca, magrela. Mas eu gosto dela. Eu gosto muito da Paula. Ela é uma menina muito maneira, muito bacana. Mas ela tá indo embora. Vai fazer uma turnê internacional com a companhia de balé. Então tá explicado, né? Por que vocês não vão ficar juntos, porque ela vai viajar. Claro que não. A gente não vai ficar juntos, porque não é dela que eu gosto. Ah, não? E de quem que você gosta? Precisa falar. Tchau. Tudo pronto, né? As malas estão feitas e o restaurante já está lá na cobertura. Ai, que bom que tudo acabou bem. Não é, dona Drica? Não pense que você saiu levando a melhor, viu, Simone? A sua história com o Adriano está apenas começando. A minha já dura quase 40 anos. Eu nunca quis competir com a senhora pelo amor dele. Até porque... Ele nunca vai gostar de você o quanto ele gosta de mim. Ai, cadê o Adriano, hein? Foi chamar um táxi. Essa bagagem toda não cabe no Fusca. Ai, se a senhora quiser, eu ajudo com as malas, sabe? Não precisa! Não precisa! Eu faço questão. Não precisa! Eu faço questão! Não precisa! Até mais vezes. Acesse, acessa. Só que, dona Drica, é uma pena que a senhora não goste de mim. Porque a senhora, querendo ou não, eu vou me casar com o Adriano. Olha só, Simone. Desculpa jogar água fria na sua fervura, mas não vai, não. O Adriano já é casado. Espera, Domingos. Ah, não, Angelina, não. Você não vai decidir no médico agora, né? Não, não é isso, não. É que eu preciso saber a verdade logo. Ai, meu Deus. O que será que ela tá aprontando? Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma reserva em nome de Rita de Kassia Berger. Bom dia. Rita de Kassia. Há quanto tempo? Félix Rios. Fico feliz que você tenha me reconhecido.